Olá, meus amores! A nossa videoaula de hoje vai ser um molde desse vestido que tá aqui do lado, tá? É um vestido bem simples, vamos fazer um molde, vamos tirar as medidas e vamos passar essas medidas para o papel para fazer esse molde desse vestido, tá? Essa manga já tem uma videoaula ensinando a fazer mangas para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa manga. Hoje vai ser um molde só do vestido, em breve eu irei fazer esse mesmo vestido, tá? Então a parte 2 dele vai ser em breve. Pessoal, a gente vai tirar as medidas agora, tá? Para fazer esse vestido. Você vai precisar de uma fita métrica, você vai tirar as suas medidas de ombro a ombro, depois você vai tirar as medidas da sua entrecava a outra, tá? É bem nessa, nessa valtinha aqui da axila, depois você vai tirar as medidas do seu busto, a circunferência toda, depois a circunferência da cintura, depois a circunferência do quadril, do pequeno quadril, do que esse ossinho aqui, ó, lado. Todas essas medidas, gente, são divididas por 4, tá? Menos a entrecava, que é dividida por 2 e o ombro também é dividido por 2. Depois você vai tirar a medida do seu quadril, essa partezinha mais alta do bumbum, gente, tá? Vocês vão tirar essas medidas e também dividido por 4. E o tamanho, você vai tirar do ombro ao busto, a altura do ombro à sua cintura e a altura do ombro até o tamanho do vestido que vocês queiram, tá? Depois você vai tirar a medida da sua manga, que é do início do ombro, tá? É bem nesse ossinho que a gente tem aqui no ombro, até o tamanho que vocês querem. No meu caso aqui eu vou fazer uma manga de 16 centímetros. Feito isso, agora nós vamos passar essas medidas para o papel, tá? Vamos lá! O ombro a ombro da minha modelo é 34 centímetros, dividido por 2, dá 17. Sendo 7,5 da altura, do tamanho do ombro. A partir daqui a gente vai fazer o decote. No decote ela quer aproximadamente 9 centímetros. Aí você vai ligar dos 9 centímetros que a gente desceu do decote com o início aqui, que a gente pegou 7,5 aqui do ombro. Arredondando ela. Vocês podem usar a curva francesa, tá gente? Eu não vou utilizar porque eu já tenho um pouco mais de prática. Do ombro a meu busto é 26 centímetros. Do ombro a minha cintura, 38 centímetros. O tamanho do meu busto é 92, eu dividi por 4, dá 23 centímetros. A minha cintura é 80, dividi por 4, dá 20. 46 centímetros é a circunferência da minha cava. Eu vou dividi-la por 2, que dá 23. A gente vem aqui com a régua e faz mais ou menos uma leve curvadinha e dá os 26 centímetros. Os 23 centímetros, tá? Dá bem aqui. Aí você vem com o pincel. Era bom com a curva francesa, tá gente? Vocês usam a curva que é melhor, é bem mais prático. Mas eu vou fazer mais manualmente. A curvinha. Aqui você vai unir, tá? Com o tamanho do nosso busto. Que for os 23. O pequeno quadril é 86, eu dividi por 4, que dá 21,5. O quadril é 101,5, dividido por 4, dá 25,5. O tamanho do meu vestido, gente, vai ser de 77 centímetros. 77, aqui. Aí você vem com a régua. Agora, gente, a gente vai unir esses pontos, tá? Do busto à cintura ao pequeno quadril, ao quadril e o tamanho dela, tá? Do busto à cintura, da cintura ao pequeno quadril, pequeno quadril ao quadril e o nosso tamanho. Aqui é o meio. E a parte da frente, aqui, aqui, gente, a gente desce um centímetro e meio, que é pra ter o conforto do caimento, tá? Aí vem aqui na diagonal, do início do nosso decote aqui do ombro e desce um pouquinho aqui na cava. Faz uma diagonal. E o nosso vestido está ok. Aqui é a frente. E agora, pessoal, eu vou recortar e mostro pra vocês como ficou. Pronto, pessoal. O nosso molde frente está pronto. Recortei. As costas, pessoal, é só porque eu vou fazer esse mesmo decote, tanto da frente quanto das costas, vai ser o mesmo tamanho, tá? E aqui eu vou aumentar um pouquinho, três centímetros a mais, pra ter a queda de conforto. Somente isso. Do resto vai ser as mesmas medidas, esse mesmo tamanho, tá? A frente e as costas é a mesma coisa. Ó, pessoal, a parte das costas... A frente está ok, as costas está ok. A diferença, ó, aqui é as mesmas medidas, tá? A diferença é porque as costas, a gente tem uma pequena de dois centímetros aqui. A gente aumentou dois centímetros pra ter a queda de conforto, tá? Que ao costurar, ela vai ficar... A parte das costas, ela vem um pouquinho aqui pra frente, tá? Ó, dessa forma. E aqui... Ela é menor, só o decote que é um pouquinho mais em cima. E aqui, dois centímetros a mais, pra dar a queda de conforto. E tem outra diferença. Aqui, na cava, a gente aumenta um centímetro. A gente aumenta um centímetro aqui, porque as costas é um pouquinho maior que a frente. Certo? E o nosso molde de vestido, tubinho, está pronto. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E assista o próximo vídeo, que vai ser a confecção desse vestido. A parte 2 desse vestido, tá? Então, deixa seu joinha. Se gostou, se não gostou, deixe também. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tem vídeo novo, de segunda a sexta, tá? Então, até o nosso próximo vídeo.